Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer essa linda bicicletinha feita com um potinho de margarina, CD, nessa aqui eu fiz com um pedacinho de pano mas aí é opcional, você pode pintar também, ideal para suas festinhas ideal para você presentear alguém que você goste muito, dia dos namorados, a páscoa que está chegando se você não quiser colocar o bombom, você pode colocar flores artificiais também, fica uma gracinha vamos começar? Então está aqui, vamos precisar de 5 palitos de sorvete e eu vou pintá-los com tinta guache então aqui para iniciar a nossa lembrancinha nós vamos precisar de 3 CDs aqui eu vou encapar com EVA o potinho de margarina então primeiro eu vou começar aqui marcando onde eu vou precisar fazer um buraquinho para passar o palito que vai fazer com que essa roda fique em pé, né? esse CD fique em pé, tá certo? Então eu marquei aqui dos dois lados, aqui eu vou fazer um tracinho aqui na frente também eu vou precisar fazer um buraquinho, porque também vai entrar aqui um palito então já deixar aqui marcadinho e vou cortar, tá certo? Vou cortar aqui, que é onde vai passar o palito eu vou precisar de 5 palitinhos, aqui já estão todos pintadinhos os 5 eu vou então começar aqui colando o CD no EVA, no emborrachado vou utilizar o EVA e para fechar aqui, ó, para fazer o acabamento eu vou usar esse tecidinho aqui que vai ser o mesmo tecido que eu vou encapar o nosso potinho comenta hmm comenta eia comenta temp eia Bom, para forrar o potinho, eu vou utilizar esse pedacinho de retalho que eu tenho em casa. Então, assim, como esse retalho, ele solta fiapo, o que eu fiz? Antes de eu cortar, eu passei cola aqui onde eu ia cortar e esperei secar. Depois que secou, eu cortei, aí ele não fica se esfiapando, fica direitinho, tá certo? Então, agora eu vou colar no nosso potinho aqui. Vou envolver todo o potinho. Primeiro eu vou marcar aqui onde eu vou precisar cortar para fazer os tracinhos para entrar o palito. Um lado, o outro lado é aqui e aqui na frente também, que é onde eu vou precisar fazer os tracinhos para entrar o palitinho que nós vamos passar aqui por dentro desse potinho. Então, aqui já está encapada. Já fiz aqui os buraquinhos, vou encaixar aqui o meu primeiro palito de um lado ao outro. Que é o que vai fixar as rodas. Vai ser uma rodinha aqui e a outra rodinha aqui. Vou colar, então, essas rodas. Passando cola, vou colar aqui a primeira rodinha do nosso enfeite. Agora, vou colar também o outro lado, a outra rodinha. Mesma coisa. Vou colar aqui a segunda rodinha. Bom, tendo feito aqui essa parte, eu agora vou preparar a roda da frente. Vou pegar dois palitos. Vou passar cola aqui no palito. E vou preparar aqui a roda da frente. Vejo aqui a altura. E vou passar cola aqui também. Vou levantar aqui para ficar certinho. Prontinho. Aqui está a rodinha da frente. E agora, vou preparar esse encaixe aqui. Que vai ser entre essa roda e a parte da caçambinha aqui, do carrinho. Certo? Então, aqui eu vou colar esses dois palitos, essas duas pontas. E vou encaixar aqui. Pronto. Encaixei. Vou ver aqui a altura que eu desejo. Você pode colocar assim, mais baixinha, aqui. Ou você pode subir assim, um pouquinho. Tá certo? Eu vou colocar aqui. Vou passar cola aqui e vou encaixar. Então, vou deitar aqui. Passar cola. Colei de um lado. Vou virar para colar também do outro lado. Espera um pouquinho para secar. Cola para fixar esses dois palitos aqui, que ainda estão abertos. Eu vou fazer uma cestinha para essa bicicleta. Então, peguei aqui esse potinho de iogurte. Vou cortar essa barrinha aqui para colar aqui em cima. Aqui, eu resolvi pegar mais meio palito. Nós utilizamos cinco. Peguei mais meio palito para fazer aqui assim, para ficar mais bonitinho. Que aí faz um acabamentozinho aqui em cima. Fiz alguns coraçõezinhos. Que eu vou enfeitar aqui as rodinhas da nossa bicicleta. Então, tá aqui, pessoal. Ficou assim a nossa bicicletinha. Super simples, né? Super fácil de fazer. Aqui dentro, eu vou colocar um pedacinho de isopor. Eu medi pela parte de fora do fundo. E aí, eu cortei o isopor. Que eu vou colocar aqui para esconder essa parte do palito. Porque eu vou colocar aqui nela, alguns bombons. Eu vou aproveitar essa bicicletinha e vou presentear. Então, assim. Bem legal para você fazer aí na Páscoa. Para você dar ao seu amigo. Alguém que esteja fazendo aniversário. Simples e bem fácil de fazer. Né? Essa daqui, com certeza, quem eu vou dar vai gostar muito. Essa aqui vai especialmente para a minha mãe. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa aí seu joinha. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.